Você quer fazer a locução hoje? Anuncia a rosquinha na promoção, 99 centavos. Fala atenção, senhores clientes, rosquinhas por 99 centavos. Deixa eu começar, aí eu te passo, vamos lá. Mas eu tenho que treinar. Tá bom. Vamos lá, gente, atenção. Rosquinhas por 99 centavos. Aí eu pergunto pra você, tá barato? Tá muito barato. O preço tá bom? Tá bom. Então chama o povo aí, vem comprar rosquinha, gente. Vem comprar rosquinha, gente. 99 centavos. Você comprou já, não foi? Sim. Qual o sabor que você gostou mais? Chocolate, leite ou coco? Leite. Leite. Opa, então vamos lá. Mostrar pra você aqui a rosquinha que ela comprou por 99 centavos. Esta é a rosquinha, mas que delícia. Chocolate, coco e leite. Fala sério, hein? O preço tá bom e é uma delícia. É mesmo. Muito bem, qual é o seu nome? Sabrina. Sabrina de Barueri. Ela gosta de rosquinhas e vai levar pra casa.